Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender esse lindo ímã de geladeira pinguim. Eu fiz ele aqui, achei ele bem bonitinho e eu vim ensinar ele hoje para vocês. Então, preço para você que não for inscrito no canal, que se inscreva e aquele que for inscrito, deixa aí um joinha para mim, deixa um comentário e você que está chegando agora, seja bem-vindo. E hoje nós vamos fazer este lindo ímã de geladeira. Vamos lá para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Os materiais que nós vamos necessitar para fazer o nosso pinguim vão ser esse. Vou usar a linha de seda grossa 100% polipropileno, o tex dela é 288. Vou usar aqui a laranja, a preta e a branca. Vou estar precisando de pedrinha de ímã, agulha de crochê 1.75, a tesoura, o isqueiro, um lacinho para a gente decorar, um par de olhinho e uma meia pérola número 6. E também a cola quente para a gente estar colando aqui as nossas pedrinhas de ímã e também os olhinhos. Vou tirar aqui meus materiais e volto para a gente iniciar. Vou iniciar aqui com a minha linha branca. Vou dar aqui uma laçadinha inicial. Vou estar fazendo aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir na primeira e fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas. E aqui dentro desse anel de 6 correntinhas, eu vou fazer 20 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas aqui, eu tenho 2. E assim eu vou fazendo, ó, até eu ter um total de 20 pontos altos. Vou fazer aqui 20 pontos altos e volto com vocês. Já fiz aqui um total de 20 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Vou cortar ela aqui e já vou prender o meu fio preto. Prendi aqui o meu fio preto, onde eu rematei a carreira. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou vir no mesmo ponto e fazer um ponto alto. E essa carreira vai ser assim, vai ser 2 pontos no mesmo ponto. Na última carreira eu tinha 20 pontos, agora eu vou ficar com 40 pontos altos. Vou seguir assim essa carreira, fazendo 2 pontos no mesmo ponto. Terminei aqui a carreira fazendo 2 pontos no mesmo ponto. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Aí aqui eu vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer a primeira asa do pinguim. Subi 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço 1 ponto alto. Tenho 2 pontos altos. No próximo 1 ponto alto, tenho 3. Agora eu vou fazer mais 3, pra totalizar 6 pontos altos. Vou fazer 1 pra cada ponto. Fiz aqui 6 pontos altos, sendo 1 pra cada ponto. Agora eu vou fazer 6 meio ponto alto. 1 pra cada ponto. Fiz 1. Fiz 2. Fiz 3. E assim eu vou fazer 6 meio ponto alto. Fazer 1 pra cada ponto. Fiz 4. Fiz 5. E fiz 6. Aí aqui eu vou fazer 1 correntinha. Vou vir no mesmo espacinho e fazer 1 ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui. Vou arrematar esse fio aqui. E volto pra gente fazer a outra asinha do outro lado. Vamos fazer agora a outra asinha. Eu vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou deixar 8 pontos altos. No novo eu vou prender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui a gente vai começar, vou fazer aqui. 1 correntinha. Já vou contar como meio ponto alto. A gente vai começar agora daqui pra cá. Vai começar com meio ponto alto. Aí aqui eu já vou contar essa como um meio ponto alto. Aí vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 mil pontos altos. Agora eu vou fazer 6 pontos altos. 2, vou fazer 6 pontos altos. Fiz aqui 6 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir no mesmo espacinho e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou arrematar aqui, ó. E venho pra gente fazer os pezinhos. Aqui é o lado onde a gente deixou os 8 espacinhos. 8 pontos altos a gente deixou aqui. Aí a gente vai virar e vai vir do lado contrário aqui, ó. Do outro lado. A gente vai deixar 1, 2. Vai vir no terceiro. E vai prender. Aí aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir no mesmo espacinho e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo espacinho e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo espacinho. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cortar aqui, ó. Fiz aqui o primeiro pezinho. Agora eu vou pular aqui. 1, 2 espacinhos. Vou vir no próximo. Vou fazer tudo de novo. Já fiz aqui o outro pezinho, ó. Pulei aqui 2 espacinhos e fiz o pezinho. O que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Aí temos aqui, ó. Corpinho. Agora vamos fazer a cabecinha e depois já tenta fazer o bico. Vou dar aqui uma laçadinha inicial. Vou fazer aqui 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui na primeira com ponto baixíssimo. Vou levantar 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou trabalhar 20 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer aqui um total de 20 pontos altos. Fiz aqui 20 pontos altos. Agora eu vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Já vou vir aqui no mesmo espacinho e vou fazer 2 pontos baixos. E essa carreira vai ser assim. Eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto. Eu tenho 20 pontos altos. Vou ficar aqui com um total de 40 pontos baixos. O que é que vai ser aumento? Fazendo aqui, 2 pontos baixos dentro de cada ponto. A volta toda. Terminei aqui a carreira, ó. Fiz 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Aí aqui a gente vem no primeiro aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo. Aí aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí eu vou vir no mesmo espacinho e fazer um ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo espacinho eu faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar. Agora eu vou arrematar aqui o fio e venho pra gente fazer o bico. Agora vamos fazer aqui o bico. Vou dar aqui um nozinho. Agora eu vou fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar a minha linha, vou vir na primeira correntinha, fazer um ponto alto, vou puxar, vou segurar na agulha. Aí novamente. Faço um ponto alto, puxo. Seguro na agulha. Agora eu vou fechar os 3 juntos. Fechei. Fiz uma correntinha. Agora eu vou cortar. Agora eu vou arrematar aqui, ó. Essas pontinhas de fio e vou vir pra gente costurar. Agora vamos costurar. A gente deixou aqui 8 pontos altos. 8 espacinhos. Já coloquei aqui a linha na agulha, já dei um nozinho. Aí eu vou vir aqui e vou deixar 1, 2. No terceiro eu vou entrar. Fechar aqui, ó. Aí eu vou costurar dessa forma. Eu vou costurar 4 pontos altos daqui com 4 daqui da cabeça. Desse jeito, ó. Eu pego um aqui e pego o outro aqui. Eu vou costurando assim, ó. A direção que a gente costura é só vocês observarem aqui, ó. E a gente costura que ela não fica torta. Costura bem costuradinha. Passar esse fio aqui pro outro lado. Ficou assim, ó. Tá costurado. E agora, vamos colar. Aqui no meio eu vou colar o lacinho. Pra decorar aqui, ó. Colar aqui a minha, minha pérola. Assim. Agora eu vou vir aqui. No centro eu vou colar o bico. Aqui, ó. Agora aqui do lado eu vou colar um olhinho. Vou vir do outro lado e vou colar o outro olhinho. Agora eu vou colar aqui duas pedrinhas de imã. Vou colar uma aqui nessa base. Vou colar a outra aqui em cima. Pronto, agora é só tirar o excesso de cola. Tá vendo, ó? Ficou assim. Você estira aí. Com assim, o nosso imã de geladeira. Aqui tem mais outro. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Tchau. Tchau. Tchau.